O governo municipal iniciou hoje mais uma importante obra para a melhoria do trânsito da cidade. O serviço acontece em uma das vias públicas que estavam em condições mais precárias devido ao tempo em que a última pavimentação foi realizada. As obras na rua Rio de Janeiro começaram na madrugada desta sexta-feira. Pelo ritmo do trabalho, a previsão é que a empresa Pavicam entregue o recapeamento ainda hoje. O trecho vai dos laticínios Salgado Irmãos até a rua Milton Costa, no semáforo do bairro Santa Maria. E durante as obras, a Prefeitura de Verginha solicita a paciência e a compreensão de moradores, motoristas e pedestres em razão dos transtornos que os serviços possam provocar.